É o item de número 20, são os processos aí listados, deliberação das causas relevantes da intervenção nas concessionárias do Grupo Rede e apuração de responsabilidades. Relator-diretor Reive Barros, para este item há dois pedidos de sustentação oral. Em 31 de agosto de 2012, foi decretada a intervenção administrativa em oito concessionárias de distribuição do Grupo Rede, a saber Centrais Elétricas Mato Grosso CSA, CEMAT, Companhia de Energia Elétrica do Estado Tocantins, CELTINS, Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, ENESUL, Companhia Força e Luz do Oeste, CAIOA Distribuição, Empresa Elétrica Bragantina, Vale Paranapanema, Companhia Nacional de Energia Elétrica. A Lei 12.767 de 2012, que permitiu a intervenção nos termos em que ela se deu, também exigiu que a ANEL instaurasse no prazo de 30 dias procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar a responsabilidade assegurando o direito de ampla defesa conforme dispõe o seu artigo 6º. Em 18 de setembro de 2012, por meio da portaria nº 2.367-2012, foi instituído o Grupo Trabalho Intervenção, composto por servidor da agência para acompanhamento das medidas relacionadas ao processo de intervenção. Coube a esse GT, com alvaro da diretoria, conduzir o mencionado procedimento administrativo. Após a abertura dos processos de inquérito, a ANEL contratou a empresa de auditoria Price Winterhouse Coopers para auxiliá-la na apuração, tendo os relatórios finais sido entregues para avaliação em julho de 2013. Em 2 de agosto de 2013, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por intermédio dos Memorandos 1052 a 1059-2013, apresentou ao GT intervenção elementos que consideravam importantes, reiterando que a intervenção se deu de maneira adequada e legal. tais informações também foram encaminhadas ao controlador do Grupo Rede, por intermédio do ofício nº 816-2013, para que esse pudesse se manifestar em sede de ampla defesa sobre os elementos ali constantes, o que ocorreu por meio da carta protocolada em 29 de agosto de 2013. Na mesma data, foram emitidos os despachos nº 3021-Celtins, 3022-NSU, 3023-2013-CEMAT, CNS, FLO, EDVP, EEB e CAIOA, por intermédio dos quais a ANEL declarou estarem concluídas as diligências para comprovar as causas determinantes da intervenção administrativa e apurar responsabilidades em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 12.767-2012. Em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório entre os dias 4 de setembro a 8 de outubro de 2013, foram notificados pessoalmente 38 administradores, entre os membros da diretoria e do Conselho de Administração da distribuidora, sendo concedido o prazo de 30 dias para que, caso desejassem, apresentassem manifestações sobre o resultado das apurações. Foram recebidas 37 manifestações, as quais foram analisadas pelo GT Intervenção, conforme detalhado em seu relatório final. Em 7 de outubro de 2013, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira encaminhou ao GT Intervenção os memorandos 1352 a 1359, dos quais avaliou as manifestações da controladora referente a cada uma das distribuidoras, concluindo pela confirmação da necessidade das intervenções e validando suas causas determinantes. Essas análises foram complementadas por meio do Memorando 355 a 362-2014, de 1º de abril de 2014, nos quais a SFF se manifestou a respeito do relatório de diligência contábil elaborado pela Price, cujo objetivo não havia sido tratado no Memorando 2013. Nessa nova manifestação, realizada após novas intervenções com a empresa de auditoria, a SFF reafirma as conclusões já apresentadas anteriormente, de que foram confirmadas as causas da intervenção, reforçando que não há qualquer dúvida sobre o acerto da medida. Em 14 de novembro de 2013, a Procuradoria-Geral da ANEL emitiu o parecer número 056-2013, em que analisa a comprovação das causas determinantes da intervenção, opinando pela improcedência das alegações apresentadas pelo Grupo Rede. Em 7 de abril de 2014, a PGE emitiu o parecer número 111-2014, referente à apuração de responsabilidades, concluindo pela adequação e legalidade dos procedimentos adotados pelo GT Intervenção. Com base nisso, em 7 de abril de 2014, o GT Intervenção teve condições de apresentar a versão final do seu relatório de encargo administrativo de apuração de responsabilidades na intervenção do Grupo Rede. A primeira ostentação será feita pelo Sr. Carlos Bentivenha, representante da CEMAT. Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral, excelentíssimos Srs. Diretores, excelentíssimo Sr. Procurador Federal, este colegiado é uma agência propiciatória. Em boa hora, deixou à nossa vista aquela missão, que é uma missão nobre desse colegiado, de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre as partes e benefícios da sociedade. É por essa razão, é tomando isso como princípio, que eu imagino que hoje seja um dia feliz para esta agência. E tenho certeza que será feliz, será um dia de júbilo para os nossos constituintes, porque esta agência foi refém de ter de aplicar uma ilegalidade que se constituiu na medida provisória 577-2012, editada em má hora e depois, em pior momento, convertida na Lei 12.767 de 2012. E os senhores não poderiam deixar de aplicá-la sem que fosse determinada esta inconstitucionalidade, sede de controle concentrado dessa constitucionalidade, que ainda não veio a acontecer. E por que eu digo que esta medida provisória é inconstitucional e, portanto, a lei, o fato da conversão não supra essa inconstitucionalidade, e o fato da lei também ter inconstitucionalidade insanável? A Constituição Federal veda a edição de medida provisória sobre detenção e sequestro de bens. A Constituição Federal, da mesma forma, diz que é competência exclusiva do poder legislativo, legislar sobre direitos penais, processual penal, processual civil, e, portanto, de cara, por vício de iniciativa, esta medida provisória não poderia ter sido editada da maneira como foi. E, como num castelo de cartas, onde a base ruiu, a sequência disto foi uma série de ilegalidades, das quais foram vítimas não só a agência, porque eu tenho certeza da intenção honesta e da intenção perfeitamente, por nós que acompanhamos o trabalho de vossas excelências, perfeitamente detectável de cumprir esta missão e de se ater a isso, que essa agência sempre trabalhou assim, mas vítimas principais desta situação foram os nossos constituintes, pessoas probas, pessoas de conduta impoluta, que tiveram seus patrimônios indisponibilizados. É óbvio que o Poder Judiciário depois se manifestou pela inconstitucionalidade pontual, no controle difuso de inconstitucionalidade, e, em alguns casos, liberando esses patrimônios dessa construção, mas vítimas foram os nossos constituintes de uma série de ilegalidades que eu pretendo agora elencar, usando menos do que o tempo concedido por vossa excelência. A primeira delas é o decurso do prazo do procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo, instaurado em 27... Desculpe, mas é... Só para eu saber... Em 17 de setembro de 2012, deveria, por força do artigo 6º da lei, que resultou da conversão da medida provisória 577, deveria ter se encerrado em 17 de setembro de 2013, ter um ano de validade. O artigo 6º, ele diz claramente, e aí eu peço, Vênia, a vossa excelência, só para ler este trechinho do artigo 6º, que, declarada a intervenção na concessão do serviço público de energia elétrica, a ANEAL deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e... E aí eu peço a vossa excelência atenção para esta conjunção aditiva e... Apurar responsabilidades, assegurado o direito da defesa. Portanto, a tese de que haveria um inquérito posterior para apurar essas responsabilidades, ela não se sustenta. Há uma antinomia simplesmente aparente entre o artigo 6º da lei e o artigo 16º. Porque o artigo 16º teve dois parágrafos vetados que o deixaram sem sentido. E a interpretação que nós podemos fazer, simplesmente, já que a interpretação literal não nos ajuda, a interpretação sistemática aponta claramente para que o único processo administrativo que há e poderia haver para apurar as responsabilidades dos ex-administradores, que são os meus constituintes, seria este procedimento no qual eu tenho a honra de me dirigir a vossas excelências hoje para defendê-los. Por que a interpretação sistemática aponta para isso? Porque a lei que constituiu a ANEEL, que traçou as competências desta agência reguladora, não incluiu entre as competências legais a instauração de inquérito, apenas a instauração de processos administrativos, dentre os quais este do artigo 6º, que pelo parágrafo 2º deve se encerrar em um ano. O senhor relator nos fala da observação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Obviamente, esse princípio foi respeitado na medida em que eu estou aqui, em que eu apresentei a defesa. No entanto, ao coligir as provas, as partes não estavam convocadas ainda para este procedimento. Todas as provas, sem exceção, foram coligidas sem a participação dos defendentes. foi uma colheita unilateral de provas. E o respeito ao princípio contraditório da ampla defesa abarca também o momento da produção das provas. A instrução foi encerrada por despacho em... O senhor me perdoe se eu não for preciso, mas vou ser preciso sim. Em 29 de agosto. Um despacho 3023. De 29 de agosto de 2013, encerrou a fase instrutória dos processos. E as pessoas começaram a ser notificadas em setembro, outubro. Outubro. De maneira que nós não tivemos acesso à produção das provas durante essa fase inquisitorial. o princípio da legalidade, eu não vou me arvorar em querer ensinar para pessoas com muito mais informação e expertise do que eu nesses temas que vossas excelências tratam, mas o princípio da legalidade no direito público, ele faz com que a agência só possa fazer aquilo que a lei determina que ela faça. ao invés de não ser desconforto em a lei, como é o princípio da legalidade no direito privado. De maneira que a falta de previsão deste inquérito, a ultrapassagem do prazo de um ano previsto para a duração desse inquérito, e principalmente o assunto em que eu vou entrar agora, que foi a falta de imputação de conduta ilícita aos defendentes, fazem com que não seja possível outra decisão neste procedimento, claro que acatando sempre com muito respeito a decisão que sobreviver a desse colegiado que nós respeitamos, mas de qualquer maneira não seria possível outra decisão se não o aquivamento deste feito, por conta da falta de imputação de conduta ilícita aos defendentes. Os defendentes foram instados a defender-se simplesmente por um ato administrativo que dizia apresentem sua defesa em 30 dias, mas defender-me de que? se não havia qualquer imputação a cada uma das pessoas de atividade que ilícita causasse dano ao horário. Então, a defesa ficou bastante comprometida em virtude da falta desta imputação. E não há imputação genérica no direito brasileiro. Portanto, as condutas deveriam estar distribuídas de maneira individualizada a permitir o oferecimento de defesa. No mérito, só para encerrar, em 30 segundos, o mérito do processo, essas todas eram preliminares de ordem processual, de ilegalidades que macularam a tramitação do feito. Mas, no ponto de vista do mérito, a PricewaterhouseCoopers ficou 10 meses dentro das empresas e não conseguiu no seu relatório apontar qualquer ilicitude que pudesse gerar culpabilidade pessoal dos ex-administradores ou atuais administradores. Portanto, você pega também a manifestação dos interventores, no caso da maioria, da grande maioria das empresas, eles, inclusive, elogiaram a atuação dos que os precederam na administração dos negócios das empresas. Portanto, eu venho, em nome dos ex-administradores e atuais administradores, nossos constituintes, expugnar pela anulação do procedimento até agora ou pela, se assim não entenderem vossas excelências, pela absolvição dos defendentes por falta de indícios de culpabilidade pessoal. Muito obrigado. Por gentileza, só para corrigir que talvez tenha havido uma falha, o senhor faz a extentação oral em nome de quem? Em nome dos seguintes defendentes que estão na minha procuração juntada. Ah, não é da SEMAT, né? Dos defendentes. Não, senhor, dos defendentes. Tem uma lista deles aqui que está na procuração. É, que houve uma anotação equivocada. Ah, tá bem. Obrigado. Imagina, obrigado, senhor. A segunda sustentação será feita pelo senhor Edgar Silveira Bueno Filho, advogado da senhora Carmen Campos Pereira. Boa tarde a todos. Senhor diretor-geral, senhores diretores desta agência, senhor procurador-geral da ANEAL, não com o mesmo brilho e com a mesma eloquência do doutor Sérgio, a gente vem aqui que me antecedeu, farei a sustentação oral como anunciado em defesa da doutora Carmen de Campos Pereira, que foi presidente das empresas do concessionário de energia elétrica do Grupo Rede. e também deveria ser muito breve para não tomar muito tempo de vossas excelências. De um lado, porque me tornaria muito repetitivo se batesse nos mesmos pontos que o meu colega que me antecedeu na tribuna. porque o fato que nos traz a tribuna é para reiterar uma defesa que já foi feita por escrito. E quais foram os pontos tocados por nós nesta defesa foram mais ou menos estes que o meu colega explanou da tribuna. Ou seja, depois de 120 dias de decretada intervenção, nada aconteceu, os bens dos nossos clientes foram tornados indisponíveis por ato desta agência, alguns foram, a maioria foi a juízo e conseguiu a liberação dos seus bens, mas continuou com esta pecha sobre eles decorrentes deste ato que foi primeiro uma medida provisória absolutamente inconstitucional e depois transformada em lei que apesar da sua conversão, este vício de inconstitucionalidade não foi apagado. Por força desta norma, além de ter os bens todos tornados indisponíveis, passaram essas pessoas a serem vítimas de um processo administrativo que se processou sem que em momento algum, antes do seu encerramento, as pessoas, as vítimas desse processo tivessem sido intimadas para acompanhar os atos da sua instrução. ou seja, não bastasse ter sido instaurado com base numa norma inconstitucional, praticou-se uma outra inconstitucionalidade, porque passou-se por cima da regra do artigo 5º da Constituição Federal e determina que em qualquer tipo de processo, inclusive administrativo, as partes acusadas devem se dar a oportunidade para o exercício do contraditório e esse exercício do contraditório no caso seria propiciado pela intimação da minha Constituinte e dos demais para acompanharem os atos de instrução do processo. E o que ocorreu foi que somente depois de encerrada a instrução, aliás, como muito bem está revelado no relatório, no preciso relatório, só depois de encerrada a instrução do processo é que minha Constituinte e os demais foram intimados para se manifestar sobre o processo. E para surpresa da minha Constituinte e de todos, a intimação para apresentar defesa veio maculada com uma falta gravíssima. Não há, como já salientado da tribuna, qualquer imputação precisa indicando qual teriam sido as irregularidades praticadas pela minha cliente e pelos demais. Ora, já se viu e eu pedirei licença para ler um texto aqui tirado de um acordo do Supremo Tribunal Federal da Lávaro do Ministro Sepúlveda Pertence que diz satisfece por isso a decisão recorrida com que ao acusado se assegure conhecimento antecipado da imputação em todos os seus termos, assim como ciência dos recursos que estão à disposição do infrator. não é nenhum exagero fazer isso que ele está dizendo. Logo se vê é pouco. Aí, citando esse seu aluno, o Ministro Pertence transcreve um trecho de um trabalho que publicamos. Diz ele, depois de notar o entrelaçamento entre o exercício da ampla defesa e o contraditório, ele cita, tão gritante que não se pode imaginar a existência de um sem o outro, é de se lembrar o aparente paradoxo de Canuto Mendes de Almeida para quem a primeira peça de defesa reside na acusação. Sintetiza com felicidade as conclusões da melhor doutrina. Em suma, para o exercício do contraditório, é fundamental que a parte seja informada de tudo quanto lhe acusam. o acusaram. Tenha tempo para preparar sua reação e tenha a oportunidade para contraditar os fatos e atos a elas atribuídos. Contudo, isso não basta, mas se exige para que o direito à defesa abandone seu caráter formal e assuma áreas de realidade. Deveras, não basta o litigante tomar conhecimento dos fatos, provas contidas na acusação para ficar apto a defender-se. É necessário que sabendo dos fatos a ele atribuídos, também tenha ciência das implicações e reflexos desse fato no mundo jurídico. Ora, no caso em tela, como já dissemos, não houve a imputação precisa de nada, quer seja atribuindo responsabilidade à minha constituinte, quer seja atribuindo responsabilidade direta a terceiros. De modo que o princípio da ampla defesa e do contraditório e da segurança jurídica simplesmente foram ignorados no procedimento administrativo que estamos tratando. Em consequência disso, tem-se que a notificação para a defesa foi absolutamente nenhuma, nula. E esse processo como tal não poderá resistir ou, como disse o meu colega da tribuna, deverá ter um único destino, a sua extinção e com a conclusão de que não se apurou qualquer irregularidade contra essas pessoas pela simples razão de que essas pessoas acusadas nesse processo sequer sabiam que tipo de acusação recaía sobre elas e não tiveram a menor oportunidade para se defender de supostos fatos contra elas atinentes. Admitindo que alguma irregularidade tenha ocorrido, por outro lado, não há no bojo dos processos atribuição de culpa grave ou de dolo capaz de inquinar os atos praticados por essas pessoas. Desse modo, sem que tenha havido isto, também seria impossível o apenamento de quem quer que seja, muito menos se dar continuidade a essa pena gravíssima de sequestro dos bens das pessoas pelo simples fato de ter sido editado uma medida provisória que depois foi transformada em lei, mas nem por isso perdeu o seu vício original de inconstitucionalidade. Portanto, o que se pede dessa tribuna é que este processo seja considerado nulo e que as consequências dessa nulidade reflitam na revogação dos atos que geraram a indisponibilidade dos bens da minha cliente, assim como dos demais acusados. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Trata-se aqui de uma deliberação sobre um processo de longa tramitação aqui na NEO desde a decisão pela intervenção nessas distribuidoras. Aqui, a análise jurídica da Procuradoria foi distinta em dois pareceres. Um parecer foi o 563 de 2013 que diz respeito à atuação da NEO de comprovação das causas determinantes da intervenção. Nesse parecer, a Procuradoria foi abordando alguns dos tópicos colocados aqui na sustentação oral, como a necessidade de prazo para apresentação de defesa, que aqui nosso fundamento foi o artigo 44 da lei 9784, que estabelece um prazo de dez dias e foi conferido um prazo até mais dilatado para que os administradores pudessem se manifestar. A alegação de extrapolação do prazo do contrato de concessão da intervenção de seis meses, isso já tinha sido examinado por ocasião da intervenção da SEMAR, que não é o prazo de 180 dias para a intervenção, esse prazo pode ser prorrogado, mas o fato é que a lei 12.767 prevê que esse prazo é de dois anos, então, essa ligação de que o prazo seria de 180 dias, com base na previsão do contrato de concessão, foi superado até por disposição da lei. E, de fato, a conclusão da Procuradoria, entendendo a instrução que foi feita, é de que estavam bem caracterizadas as causas determinantes para a intervenção, não vislumbrou a Procuradoria qualquer irregularidade no trâmite desse processo. Em relação à outra atribuição que foi conferida à lei 12.767 Anel, que é de apuração de responsabilidade, esse processo foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 11.611 de 2014. E aí, algumas considerações são importantes em relação a esse inquérito, porque, diferentemente de um processo administrativo comum, em que ocorre um processo de contraditória a cada ato administrativo, o inquérito, ele já tem uma característica diferente, primeiro, porque é uma investigação preliminar, ele busca só reunir elementos para esclarecimento de um fato, autoria, circunstâncias, ele não tem aptidão em si de condenar ou inocentar os dirigentes que foram objetos dessa apuração de responsabilidades. Essa função será feita pelas autoridades competentes na instância judicial ou no Ministério Público ou na CVM ou em outras instâncias que tenham competência para eventual apenação, seja no campo administrativo, seja no campo judicial. E o inquérito, além de sigiloso, ele tem esse caráter preparatório, que é para justificar o eventual ajuizamento de uma ação. Pode ser uma ação civil, uma ação penal ou mesmo uma ação administrativa, mas não é incomum, portanto, a Lei nº 12.767 não inova disso, quando se confere a uma autoridade, no caso do Anel, a competência para levantar as informações, ao passo que é atribuído a uma outra autoridade, Ministério Público, Polícia Judiciária ou outras instâncias, as competências para o eventual ajuizamento de ação. O importante aqui também ser destacado é essa alegação de que no momento em que foi aberto o contraditório para a manifestação dos administradores, que não foi apontado um fato ou uma conduta ilícita para ser objeto de uma defesa. também é importante destacar como já foi colocado que a ideia de um inquérito é justamente que se levantam informações, levantam-se dados e o que os administradores no caso que tem que se defender são quanto aos fatos que são colocados e os fatos foram levantados no relatório da praz. Então as autoridades aqui, os administradores das empresas que foram a quem foi facultada a possibilidade de se manifestar, eles se defendem e se manifestam em relação aos fatos, porque de fato não há aqui na atuação do inquérito conduzido pela ANEL uma imputação de uma conduta irregular ou uma conduta criminal que de fato isso foge da área de atuação da ANEL. Nós atuamos nesse inquérito no limite das competências que foram colocadas pela lei 2767 que atribuem a competência ANEL para que sejam levantadas as informações ao longo desse processo. Agora é eventual processo contraditório para que essas provas sejam transformadas em prova judicial. Isso acontece num processo dialético, mas não no âmbito do inquérito administrativo e sim em eventual processo administrativo ou judicial de apuração de conduta infracional. constitucional. A procuradoria, então, examinando toda a instrução do processo, entendeu que a condução foi adequada pela comissão e não enxerga nenhum óbice ou ilegalidade que tenha sido perpetrado por esse processo administrativo, entendendo que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De início, é preciso pontuar que o Instituto da Intervenção é medida de natureza cautelar, suportada pelo poder dever do agente estatal de agir com base no princípio indúbio pro-societate, ou seja, na dúvida, as ações devem proteger o interesse da sociedade, e aí eu me reporto à missão da ANEL, quer dizer, promover o equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade, essa foi a grande preocupação nesse processo de intervenção, e nesse sentido, em agosto de 2012, a ANEL decidiu pela intervenção, após concluir ser insustentável a situação econômica e financeira vivenciada pelas concessionárias do Grupo Rede, que em 31 de março de 2012, apresentavam juntas uma dívida líquida na ordem de 5,7 bilhões, e nesse caso, desconsiderando-se os multos ativos pela incerteza do recebimento e relação da dívida líquida EBITDA MENTO CAPEX de 15,7 vezes, além de aumento nas inadimplências intrasetoriais, tributárias e de empréstimo de múltiplos. Em cumprimento da determinação legal de diligenciar para determinar o acerto da medida, mediante a comprovação das causas que determinaram a intervenção, o GT Intervenção solicitou análise da superintendência área responsável pelo assunto. Em sua manifestação, a SFF confirma que as causas determinantes da intervenção foram válidas, classificando a medida tomada pela ANEL como adequada e necessária à manutenção do serviço. Quanto à defesa apresentada pelo controlador do Grupo Rede, este não teve o condão de alterar o tal entendimento, tendo seus argumentos sido analisados pela PGE com relações aos aspectos jurídicos e pela SFF e pela Price que analisaram os argumentos de caráter técnico e contábeis. Na seara da determinação das responsabilidades como medida cautelatória de garantia de recursos para fazer frente a eventuais prejuízos causados à concessão, a lei estabeleceu a construção obrigatória de bens e direitos dos administradores da concessão de exercício público de energia elétrica sob intervenção, não podendo estes por qualquer forma direta ou indiretamente aliená-los ou onerá-los até a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. Ao final do inquérito de apuração e após aprovação do respectivo relatório, cabe a ANEL realizar o indiciamento de responsáveis determinando de ofício ou a requerimento de qualquer interessado que não tenha se indicado no inquérito. O levantamento da indisponibilidade. Quanto aos indiciados, a lei dispõe em que, para este, deverá ser mantida a indisponibilidade. Um dos instrumentos utilizados na apuração da responsabilidade foi a auditoria operacional promovida pela Price nas concessionárias em intervenção. A auditoria coletou e forneçou informações acerca de qualidade, avaliação, mensuração e registro dos dados e registros contábe de determinados componentes do balanço, bem como de determinadas informações financeiras e procedimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, adotados pelas companhias na data base de 31 de agosto de 2012. As conclusões da auditoria foram formalmente enviadas para os administradores das concessionárias sobre intervenção, oportunizando um controle de relatório prévio à conclusão do GT de intervenção. As questões mencionadas foram tratadas de forma mais abrangente pelo relatório do GT de informação ou objeto de escrutínio. Nunca é demais lembrar que a apuração de responsabilidade individuais é fato novo nas atribuições funcionais da agência, introduzido pela Lei 12.767-2012, e o relatório em tela é o melhor resultado possível, considerados os dados disponíveis e a expertise atual. Dentre as alegações feitas por vários administradores, destaca-se a de uma suposta necessidade de comprovação de atos e condutas individuais. Sobre essa questão, a PGS manifestou no sentido de que, entre aspas, o inquérito não corresponde a uma acusação, mas um procedimento destinado a apurar fatos e eventuais responsabilidades. Destacando que o GT de intervenção tão somente colheu elementos informativos que servirão para a instauração de um futuro processo administrativo judicial. Não obstante, a PGE concorda com o indiciamento de quatro administradores de um total de 38 investigados, explicando-se, entre aspas, que percebe-se, que foi demonstrado um lastro de convicções vinculadas às referidas pessoas, às irregularidades que culminaram na intervenção das concessionárias do Grupo Rede. Ou seja, nessas quatro pessoas há uma avaliação de inequívoco no convencimento depois da aprovação da intervenção. Dessa forma, o relatório do GT de intervenção concluiu que, em síntese, pela comprovação das causas determinadas da intervenção e pelo iniciamento de alguns administradores recomendando que se segue primeiro, iniciar quatro administradores do Grupo Rede por participação nos eventos que culminaram com a intervenção, manter o bloqueio administrativo dos bens e direitos desses iniciados com base no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 16 da lei 12.767 para 2012, terceiro, desbloquear de ofício os bens e direitos dos demais envolvidos listados nesse relatório e não iniciados conforme disposto no inciso 1º do artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 16 da lei 12.767 de 2012, e finalmente, encaminhar cópia deste relatório bem como da auditoria realizada pela PRAIS e outros documentos que essa diretoria considera importante para a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, o Banco Central, o BACEN, a Polícia Federal e o Ministério Público. Diante dos postos e considerando o que consta dos processos 48.5000049952012, dígito 15, 48.500004998, barra 2012, dígito 59, 48 e 500004, 49972012, dígito 12, 48.500004996, barra 2012, dígito 60, 48.500004994, barra 2012, dígito 71, e 48.500005010, 2012, dígito 79, 48.500005007, 2012, dígito 55, e 48.500004968, barra 2012, dígito 42, voto pela homologação do relatório final, elaborado pelo Grupo de Trabalho GT Intervenção, relativo à inquérito administrativo de comprovação das causas determinantes e da apuração de responsabilidade da intervenção em distribuidoras do Grupo Rede, conforme determinado pelo artigo 6º da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, adotando as suas recomendações. É o voto. em discussão. E, aqui, uma sugestão que faço é para transpor para o dispositivo a síntese do que foram as conclusões do relatório. Ainda que seja mencionado a aprovação do relatório, mas eu acho que tanto no dispositivo como depois no ato que será praticado, eu acho que vale transpor. Bem, o outro ponto é com relação ao que foi sustentado da tribuna, entendi pela consideração do procurador que, exceto pela inconstitucionalidade alegada, que não compete a Anel avaliar essa questão da ilegalidade colocada, os vícios, digamos assim, alegados em termos da condição do processo, eu entendi que a procuradora entende que não procede na visão nossa e, portanto, o processo está em condições de ser deliberado. O Reivitar, está bem assim? Concordo com essa? Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu pela homologação do relatório final elaborado pelo grupo de trabalho chamado GT Intervenção relativa ao inquérito administrativo de comprovação das causas determinadas por ação de responsabilidade da intervenção distribuidora do denominado Grupo Rede, conforme determinado pela Lei 2767 de 2012, adotando suas recomendações que, em síntese, são indiciar quatro administradores do Grupo Rede por participação nos eventos que culminaram com a intervenção, manter o bloqueio administrativo dos bens e direitos desses indiciados, nos casos quatro, com base no que dispõe a Lei 2767 de 2012, desbloquear de ofício os bens e direitos dos demais envolvidos, os demais administradores listados neste relatório e não indiciados, conforme dispõe também a própria lei, então, portanto, a maioria só fica mantido o bloqueio dos quatro, e encaminhar cópia deste relatório, do relatório do Grupo GT Intervenção, bem como da auditoria realizada pela Pricewaterhouse e outros documentos que essa diretoria considera importante para a CVM, Banco Central, Polícia Federal e Ministério Público. Essa é, então, a decisão. Próximo ídolo.